Seja muito bem-vindo à resolução da questão 27 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Cês Gran Rio. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te ajudar com a questão. Questão 27. Sejam x1, x2 e x3, números reais, a média aritmética desses três números é maior que zero, se e apenas se x2 for maior que zero, x1 mais x2 mais x3 for maior que zero, x1 maior que zero, x2 maior que zero e x3 maior que zero, x1 vezes x2 vezes x3 maior que zero ou xi menor que zero para, no máximo, um valor i entre 1, 2 e 3. Então, ele está falando aqui da média aritmética. Como é que a gente calcula uma média aritmética? A gente soma os valores x1 com x2 com x3 e divide pela quantidade de valores. no caso aqui são 3, então, isso aqui seria a média aritmética desses três números. Ele quer que esse valor seja maior que zero. Então, x1 mais x2 mais x3 dividido por 3 deve ser maior que zero. Então, aqui no caso, x1 mais x2 mais x3 deve ser maior que zero. Então, a alternativa correta aqui na questão se encontra na letra B. x1 mais x2 mais x3 deve ser maior que zero. E caso você queira baixar esse material, tem aí 150 questões da Banca Sesgran Rio, a banca que vai realizar o concurso nacional unificado. Bloco 8 está no Bloco 8, cobrou matemática de nível médio. Esse é o e-book que você precisa para estudar. O link está aí na descrição do vídeo. O link está aí na descrição do vídeo.